Eu sou Ricardo de Souza Kuchenbecker, eu sou professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pesquisador do IATS. O paradoxo da AIDS não deixa de ser uma situação... O paradoxo da AIDS nos estados mais afetados, isso diz respeito a algumas regiões metropolitanas, em especial Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Florianópolis e sua região metropolitana, Rio de Janeiro e seus municípios da região metropolitana, Recife e Manaus, essas situações são para demonstrar o aglomeramento epidemiológico de casos de AIDS nessas regiões metropolitanas. Não deixa de ser um paradoxo da articulação interfederativa que o SUS deveria ser capaz de fazer, mas que não necessariamente tem dado conta disso. Ou seja, os casos nesses municípios precisam ser articuladamente enfrentados a partir de ações interfederativas envolvendo municípios, estados e união, dentro da ideia de que a partir da intensa mobilidade populacional de uma epidemia onde comportamentos definem a situação de exposição, ou se trabalha de uma maneira articulada, ou se vai ter dificuldade de atingir reduções de mortalidade para a doença, como já se poderia estar observando a partir do acesso universal ao diagnóstico e ao tratamento. Obrigado.